Gente, começando Caverna Mística Zona 2 Agora que eu já fiz o truque Dessa... Dessa... Desse mundo Dessa zona Zona da Caverna Mística Ficou mais fácil, mais rápido, né? Já sei que eu tenho que acertar os... As... As alavancas Alta Se eu soube o suporte Então, fica mais fácil para mim passar da fase Já sabendo o que tem esse macete Tem uma obrigatoriedade de você saber disso Se eu já não soubesse Que tem o que acionar as alavancas Então, é uma obrigatoriedade de você saber disso Então, é uma obrigatoriedade de você saber disso Se eu não posso... Se eu não conseguir passar da fase interior do meu tempo Então, vamos lá Primeira carne se preocupa Eu acho Vamos lá, era uma aguaca ai, ó Dispensa. Esse é o segredo. Tocamos por cima. Tocamos mais fácil. Tocamos mais fácil. Tocamos mais rápido. Mais um. Mais uma larrocha extensa. Olha o Barclay. Olha o Barclay aí. Consegui pegar 10. agora vamos lá pegar a bolha a minha palavra é captura vamos capturar essa bolha aí vamos lá vamos lá vamos lá é uma palavra captura vamos capturar essa bolha vamos lá e nem é um ponto hit no chapão primeiro hit tem que cuidar com essa que é cumprida, perde-se cumprida que ela se causa um dano no sonho lembrando que estou jogando original fazendo esse burro aí mas é original o jogo do videogame e não jogo pirata no meu canal só entra jogo original o que eu estava querendo era um placa de captura para mim 3DS 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 vamos lá 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 bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Gente, obrigado por assistir, espero que você deixe um like, aperte o sininho, compartilhe, e até o próximo vídeo. É nóis!